António Aleixo António Aleixo, o maior poeta popular português. Quadras que vadiam entre a composição fácil e a profundidade filosófica. António Aleixo transpunha para o papel vituperios vários aos podres da sociedade no início e meados do século XX. Mas acima de tudo, a dor e a amargura da sua difícil vida. Mas isso só acontece com os verdadeiros artistas, os verdadeiros artistas não sucumbem à dor. Ele, Aleixo, não canta apenas a sua dor, ele canta a sua dor e o canto atenua, é um limitivo. Era um pai amoroso, era um pai de respeito, era um pai muito querido, não tenho mais nada para dizer. O Aleixo não foi só o Aleixo, foi um bom cidadão, um bom amigo, um bom marido, que adorava a minha mãe e um bom pai. Porque eles queriam-se muito, eram um casal muito amigo, entenderam-se sempre muito bem. Era a Bia e o António. Era um amigo, porque o Aleixo aparecia na taberna, às vezes era chamado. E pronto, e depois era um homem que levava a noite inteira, praticamente não falava em prosa. Era um esbanjaro de talento extraordinário. Vida difícil a de António Aleixo, que nos momentos de bonança, tem sempre a adversidade à espreita. Uma hérnia no estômago impossibilita-o de efetuar o esforço necessário para manobrar o teatro. António Aleixo tenta a sorte por terras de França, que procura mão de obra para a reconstrução dos estragos da Primeira Grande Guerra Mundial. Lembro-me também do meu pai dizer muitas vezes que nunca lhe emendou o verso. Ele tinha uma noção intuitiva da métrica, de tal maneira que saia tudo certo. Percorre à boleia de amigos caixeiros viajantes, todo o Algarve e Alentejo a vender jogo. Neste carro de burgueses, comodamente instalados, parecemos dois marqueses, com os brasões empenhados. Das chuvadas e fomes que apanha, contrai uma grave pneumonia que o atira para a cama. Com a ajuda dos amigos, que promovem o angresso de fundos, consegue uma vaga no sanatório dos covões, em Coimbra, em junho de 1943. Portador da doença e visto como um foco de disseminação da terrível praga, foi estigmatizado socialmente. E ele diz-lhe lá de dentro, já moribundo, diz-lhe lá de dentro, muito obrigado, meus queridos amigos, até o dia de juízo. Em 1949, António Aleixo falece em sua casa na Travessa do Oteiro e, por sua vontade expressa, é sepultado no cemitério de Loué, sem quaisquer ezequias fúnebras. Desaparece o poeta, mas a sua obra será sempre eterna. Desaparece o poeta. Desaparece o poeta.